Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado agora presta atenção nesse recado da Unip que eu tenho para dar para você. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos e na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. Sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso que termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip porque aqui você pode amarar contigo. Muito bem, são 11 horas e 38 minutos. O programa da comunidade traz destaque de polícia. Você que nos acompanha na capital e no interior, obrigado pela audiência. Em Parintins nós somos o Canal 22, Tefé Canal 28 e Coari Canal 25. Vamos trazer os detalhes, Marcia Lasmar, sobre a morte de um motorista de ônibus na zona norte de Manaus. Pois é, Mara, logo depois da morte dele houve vários protestos porque os outros motoristas e cobradores que também trabalham ali naquela área já reclamavam a tempo da ação de bandidos e por isso que acabou ocasionando na morte dele e numa reação aí em cadeia com vários protestos na cidade. E é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. O olhar é de tristeza. Inconformada, a viúva repete o que ouviu várias vezes do marido. Todo dia ele falava, amor, teve arrastão lá no final da linha, de manhã e de noite. E a gente chama a polícia, eles não vão lá, eles não fazem nada. Aí ontem de manhã o colega ligou pra ele e falou que teve arrastão de novo ontem lá. Aí quando ele foi sair pra trabalhar, eu falei pra ele, se acontecer alguma coisa, não reage, não faz nada. Não sei o que deu nele, ele reagiu. No velório do motorista de ônibus Márcio Gama da Silva, de 38 anos, todos ainda tentavam entender o que havia acontecido. Márcio foi morto enquanto trabalhava. Ele estava nesta base de apoio aos motoristas e cobradores quando foi surpreendido por dois homens armados. Ele reagiu ao assalto e foi ferido com uma facada nas costas. O nosso colega veio já combaleando e caiu ali, já com a mão na costa, né? E aí foi quando eu gritei e disse pra botar ele no carro, pra gente levar pro SAMU, hospital, alguma coisa. O crime foi no início da noite dessa sexta-feira e desencadeou uma série de protestos. Os rodoviários chegaram a fechar a Avenida Altais Mirim, em frente ao pronto-socorro Platão Araújo, para onde Márcio foi levado já sem vida. Arrastões a ônibus, roubando, estuprando usuários, batendo, agredindo de forma violenta, isso não é de hoje. Então as autoridades não resolvem se não quiserem resolver, porque tem as imagens que roubou. Se for pegar os últimos 50 assaltos, tá lá, são os mesmos. Entre os colegas de trabalho, sinal de luto. Agora saudade e medo se misturam à rotina de quem não sabe quando será o próximo assalto. Duas semanas atrás, fui assaltada. Eles pegaram ali perto de São Jorge, aí eles vieram com a gente, aí eu percebi que eles iam assaltar, né? Que a gente percebe, a gente fica muito tempo olhando, né? Aí eu saí da catraca, né? Porque pelo menos a gente tem pra onde correr, né? Ainda de acordo com os rodoviários, a morte do motorista da linha 448 era uma tragédia anunciada. Isso porque os assaltos nesta região são recorrentes e às vezes acontecem até duas ou três vezes no mesmo dia. A polícia diz que já tem um suspeito e trabalha com a possibilidade de prisão nos próximos dias. Quem estava na ocorrência realmente já identificou, tá certo? Uma pessoa que possivelmente possa ser o que cometeu o latrocínio, né? E como sempre, a polícia vai trabalhar, não pode expor, né? Porque pode prejudicar as investigações, mas nós já temos um direcionamento, né? A pessoa foi presa ou está sendo procurada? Está sendo procurada. E olha só, a gente acompanha isso aqui com tristeza, esse foi o motorista vitimado aí nesse fim de semana, que acabou morrendo, trabalhando. E a gente acompanha aqui e traz aqui a situação da seguinte forma. Há duas responsabilidades aí, a responsabilidade sim, claro, da segurança pública, que a segurança tem que trazer essa garantia de que nós andemos pela cidade aí sem correr o risco de sermos assaltados, sem correr o risco de ser mortos, ou ser vitimados de qualquer tipo de situação criminosa. Mas principalmente segurança também, a obrigação de trazer a segurança da empresa. A empresa tem essa obrigação de garantir a segurança do motorista, garantir a segurança do cobrador e principalmente dos usuários. Quando você fornece um serviço, você tem que fazer com que aquele ambiente que o serviço, em que você presta o seu serviço, seja seguro. Seja seguro. Você não pode simplesmente botar pais de família, pessoas aí trafegando dentro de ônibus, sem garantir que essas pessoas tenham um mínimo de segurança. A gente sabe que é uma questão de segurança pública, sim, mas também é uma questão de segurança da empresa prestadora de serviço. Tem que fazer com que esses transportes tenham uma determinada garantia para os usuários e também para os seus trabalhadores. Porque não é de hoje, Amaral. A gente recebe quase todos os dias reclamações, tanto lá nas nossas linhas de telefone, quanto na rua mesmo, andando aí, quando a gente conversa aí com pessoas que trabalham na condução de ônibus. A gente vê isso. É um perigo. Não é de hoje, tanto nas paradas de ônibus, quanto dentro dos carros. E é isso que a gente traz aqui. Mais uma pessoa vitimada por causa da ação de bandidos dentro de ônibus, dentro de coletivos, Amaral. Olha, o enterro do motorista foi nesse domingo e foi cercado também, mais uma vez, de protesto e reclamação com relação à segurança pública. A gente vai acompanhar a reportagem e já já comenta. Antes do corpo ser levado para o cemitério no Tarumã, um cortejo formado por ônibus do transporte coletivo, carros e motocicletas percorreu as principais avenidas e terminais de ônibus da Zona Norte. Mesma rota que o motorista trafegava em dias de trabalho. A mesma rota que os amigos vão continuar fazendo, mas agora com medo de se tornarem a próxima vítima. Hoje foi o máximo, né? Amanhã pode ser um de nós, né? Porque nós estamos ali, nós estamos sem segurança. Nós saímos para trabalhar, nós não sabemos se nós vamos retornar vivo ou se não. O corpo do motorista ainda passou pela empresa onde ele trabalhava. A dor da perda, retratada pelo choro da agora viúva e dos três filhos, gerou comoção e revolta de amigos de profissão do motorista Márcio Gama da Silva. Só a justiça, que esses marginal que fizeram isso com meu marido possam ser presos e sejam punidos. Nós, os rodoviários, estamos vulneráveis. Todos os dias somos ameaçados. Inúmeros colegas nossos estão encostados por trauma psicológico. A polícia afirma já ter identificado um suspeito do crime. A categoria espera por uma resposta imediata e não descarta a possibilidade de uma paralisação no sistema. Estamos nesse aguardo aí da definição do Givenchy, nosso presidente. E se for preciso fazer uma paralisação no sistema para cobrar segurança e para cobrar uma resposta quanto a esse crime, de certeza será feito. Nesta segunda-feira, a categoria quer marcar uma audiência com o titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para cobrar a prisão dos assassinos. Olha, essa é uma situação que precisa ser tratada com a importância que tem. A gente está falando, sim, da morte de um motorista que reagiu a um assalto em uma base de apoio lá na Cidade de Deus, na zona norte da capital, uma base que já vinha sendo alvo de assaltantes havia bastante tempo. No momento em que reagiu, ele acabou sendo ferido com uma facada nas costas e morreu praticamente na frente dos colegas. É algo muito sério que diz respeito, sim, a medidas de segurança que precisam ser adotadas em conjunto pelas empresas que têm que dar respostas. Porque no momento em que a gente escutou o presidente do sindicato falando que existem imagens que podem subsidiar as forças de segurança nos inquéritos policiais para colocar na cadeia os responsáveis por esse assalto, eu fico me perguntando onde estão essas imagens que a empresa ou as empresas ainda não repassaram para a polícia. São mais de 50 assaltos, onde estão os responsáveis por esses assaltos? Porque a polícia enfrenta dificuldade para identificar os assaltantes, mas principalmente com as imagens poderia ser muito mais fácil encontrá-los. Ou seja, passa as empresas a negligência, a figura de negligentes nesse processo que é tão importante para a segurança pública. Não se pode, portanto, por conta deste fato, ignorar todos os avanços que foram feitos na área de segurança pública, inclusive para dar mais segurança a motoristas e cobradores. Isto é um fato. A gente não pode voltar atrás há 10 anos, por exemplo, quando morria pelo menos 4 ou 5 trabalhadores rodoviários aqui na capital todos os anos. E eu lembro disso porque cobri várias vezes inúmeros protestos muito parecidos com esse aqui devido à morte de rodoviários em assaltos à mão armada dentro de ônibus que geralmente terminava com a morte de cobrador, com a morte de motorista. A gente não pode retroceder no tempo, mas é preciso se tomar providências imediatamente. Nós sabemos que a Secretaria de Segurança Pública já tem um plano e só falta colocar em prática para desenvolver ações de combate a esse tipo de assaltante, a esse tipo de ladrão barato que, infelizmente, Marcelo Asmar rouba para alimentar o tráfico. A gente tem a imagem do suspeito também. Acredite, o suspeito está sendo procurado e deve ser preso nas próximas horas para que sirva de exemplo e desencorajem outros que estão no mesmo mundo, na mesma rotina, a mudar de ideia. Esse aqui que aparece na tela, coloca no geral aí, Cristiano. É o Diabinho, conhecido como Diabinho. Ele está sendo procurado pela polícia. Já existe um mandado de prisão contra ele em aberto e que está sendo executado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. A gente vê aqui a atuação dele, exibicionista, cheio de cordão de ouro, anel, tudo roubado. É aquela história, você faz cortesia com o chapéu dos outros, né? Eu quero ver você ser capaz de trabalhar e adquirir essas coisas aqui honestamente. Porque roubar é fácil. Você chega lá e toma as coisas das pessoas, coisas que foram adquiridas com o tempo, com o trabalho, com a luta, com acordar cedo todos os dias, coisas que pessoas como esse aqui, o Diabinho, não gostam de fazer. Eles gostam mesmo de sair pela noite, perambulando, tomando a vida das pessoas. Porque foi isso que ele fez. Ele tomou a vida do motorista de ônibus que acabou aí sendo enterrado ontem. Está aqui ele. Aí a gente olha aqui a imagem dele e faz um apelo à família. A família que sabe que com certeza absoluta não compactua com esse tipo de ação, que a gente sabe muito bem que não compactua com esse tipo de ação, que entrega aos amigos ou parentes, qualquer pessoa que tenha conhecimento da localização desse homem, que faça a entrega dele, porque ele é um homicida, é um latrocida, para ser mais específica. Roubou e ainda matou uma pessoa que estava cansada, Amaral. Cansada de não reagir às assaltes e ser assaltada. Essa é que é a história do motorista. Cansado. Ele estava cansado. E acabou reagindo e, infelizmente, morreu. Esse é que foi o desfecho da história dele. Uma história triste e que agora só deixou as lágrimas das famílias, né? Sabe o que me chama a atenção, Marcelo, eu estive num local, conversei com motoristas, cobradores, que infelizmente vem sendo alvo desse tipo de bandido há muito tempo naquela área do Cidade de Deus, que fica em frente à Reserva Adolfo Duque, bem na entrada ali da Reserva Adolfo Duque, na divisa entre o Cidade de Deus, ali na zona norte da capital e a zona leste ali do Valparaíso. Uma área complicada, de incidência alta de tráfico de drogas. E esse tipo de bandido geralmente arrecada, rouba, assalta para bancar o tráfico de drogas. É para isso que eles fazem esse tipo de crime. E é uma modalidade que, infelizmente, tem se espalhado. Seja no transporte coletivo, na base de apoio. Como é que funciona? Tem a base de apoio aos motoristas e cobradores. Eles sabem que ali tem algum tipo de dinheiro, tem alguma coisa ali guardada. Chegam lá armados e o que é pior de tudo isso? A empresa, a gente não pode esquecer aqui a figura da empresa como corresponsável. A empresa não, de maneira nenhuma, mesmo tendo informação de vários assaltos, de vários roubos naquelas bases, não disponibiliza uma segurança privada. É interessante a gente lembrar aqui que é papel da empresa disponibilizar a segurança privada para manter os profissionais ali dentro desse regime de segurança, dentro daquilo que é dela. Porque a base não é da prefeitura, a base não é do governo, é da empresa, é mantida pela empresa, que deveria subsidiar os seus profissionais com segurança privada. Obviamente, agora, depois de tudo o que aconteceu, a polícia militar reforçou a segurança ali no perímetro e precisa não apenas reforçar a segurança, como disse o subcomandante e como disse o comandante-geral da polícia militar. Não é só uma questão de reforço, é uma questão de repressão. Esse tipo de crime está ligado ao tráfico de drogas. E o tráfico de drogas precisa ser reprimido naquela área ali do Valparaíso, na divisa com a Cidade de Deus. É interessante a gente falar ainda que hoje cedo o repórter Fred Rocha esteve na delegacia especializada em homicídios e sequestros e vai trazer para a gente novos elementos que constituem esse fato. São 11h51 na tela do Agora Fred e os detalhes. A delegacia especializada em homicídios e sequestros trabalha para chegar ao suspeito de ter assassinado ao motorista de ônibus na última sexta-feira. Agora pela manhã, a mãe do suspeito esteve aqui na delegacia conversando com a polícia. Vamos ver o que foi que o delegado Vivo Martins falou sobre o caso. Estamos avançando. A prisão temporária dele foi decretada ontem no plantão judiciário. Então nós estamos atrás, tentando pegá-lo o mais rápido possível para que possa tirá-lo de circulação e tentar identificar a outra pessoa que atuou nesse caso também. Vocês estão negociando com a mãe dele a entrega? É isso ou não? Não, a gente vai ouvir a mãe. A mãe está na delegacia nesse momento. Vamos ouvi-la para ver se pode prestar alguma colaboração. A gente espera que sim. Enfim, estamos investigando no final de semana todo. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas informações. A gente ouviu aí o delegado da especializada em homicídios e sequestros que apoia a delegacia de roubos e furtos dentro dessas investigações. O inquérito está sendo presidido pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações porque tratou-se de um latrocínio que é o roubo seguido de morte. No entanto, a equipe da especializada em homicídios e sequestros está dando total apoio nessas investigações. E a propósito, enquanto a gente exibe aqui essas reportagens, estamos recebendo ligações de pessoas denunciando o suposto paradeiro do suspeito. Coloca a imagem do suspeito aí, diretor Ivan Nascimento. Então, tem pessoas ligando, denunciando o suposto paradeiro dele aqui para o programa. E a gente pede que as pessoas que estão ligando façam o mesmo para a polícia. Ligue para o 190. No momento em que você liga, pode ter certeza que essa informação é repassada para a especializada em homicídios e sequestros. É repassada para a polícia militar que pode chegar rapidamente e efetuar a prisão deste suspeito onde quer que ele esteja. Ele é conhecido como diabinho. Imagina que ter uma alcunha, como diz o Tadeu de Souza, um apelido desse, não é por menos. Boa coisa, ele não é. Então, a gente está disponibilizando aí os números de telefones para as denúncias, além do 190 e além do 181, onde a sua identidade é mantida em sigilo. População Amaral, como você falou aí que o tráfico de drogas tem sido combatido durante todo o ano de 2015 e a gente acredita piamente que em 2016 não vai ser diferente. E é por isso que a gente vê aí uma situação como essa, como você disse, esses pequenos roubos, esses pequenos furtos são sim em decorrência do uso de drogas, do tráfico de drogas. E a população ajuda de duas formas. Entregando os criminosos pelo 181 e você não é identificado, e principalmente entregando as pequenas bocas de fumo, porque são essas pequenas bocas de fumo aí que tem lá no quintal, lá na esquina, onde a polícia não consegue chegar, onde a polícia não consegue ver, é que tem pequenos criminosos, latrocidas como este aqui, perigoso. Então é importante a população de bem, os cidadãos, empregarem pelo 181. Você não será identificado, que é o mais importante, viu Amaral? Marcelo, mas preciso falar de algo ainda muito delicado, que diz respeito a uma suposta paralisação do transporte coletivo, em agravo a essa situação toda que se desencadeou após a morte do motorista Márcio Gama. É interessante porque quando a gente escuta o presidente do sindicato, o Givancy Oliveira, falar sobre todos os casos que ele tem em formação dentro do sindicato, isso nos deixa ainda mais apreensivos. Vou pedir ao Cristiano Loureiro que separe o trecho em que o Givancy fala na primeira matéria que nós exibimos ao longo deste caso aqui no programa da comunidade. Porque ele fala algo em torno de 50 assaltos, mas não do lado de fora do coletivo, como foi o caso deste, que terminou infelizmente na morte do motorista. Ele está falando de assaltos dentro do coletivo. E eu ouvi inúmeros relatos de motoristas, enquanto estava fazendo a cobertura desse material, relatando a mesma situação de assalto dentro do coletivo, de bandido que chega armado e que no momento em que entra no ônibus, apesar de não empunhar uma arma de fogo imediatamente, o motorista já sabe, o cobrador já sabe que se trata de um assalto. E já ficam imaginando o que vai acontecer nos próximos minutos, que eu fico pensando aqui, sejam minutos de profundo desespero para quem está conduzindo o coletivo, para quem está ali fazendo o serviço de cobrança, o motorista e o cobrador. É uma situação complicada. E o sindicato fala em algo em torno de 50 assaltos, que não são apenas assaltos. São coisas, são fatos mais graves que precisam ser apurados. Coloca aí o que disse o Givancir. Arrastões a ônibus, roubando, estuprando usuários, batendo, agredindo de forma violenta, isso não é de hoje. Então as autoridades só não resolvem se não quiserem resolver, porque tem as imagens de quem roubou. Se for pegar os últimos 50 assaltos, está lá, são os mesmos. Se diz que a autoridade tem as imagens. Eu não sei se tem. A empresa repassou a imagem para a autoridade policial, a empresa repassou o vídeo das câmeras de segurança que tem dentro do coletivo, fez o boletim de ocorrência, municiou a autoridade policial com todos esses artifícios que são importantes para identificar essas quadrilhas, porque neste momento a gente está falando de quadrilha, sim, de grupos organizados para assaltar o ônibus. São mais de 50 casos, segundo o sindicato. É muito caso, é muito. Esses são os casos registrados que o sindicato tem ali, a informação que é prestada pelo próprio rodoviário. Fora aqueles que sequer são notificados, que sequer a gente tem informação. E isso precisa acontecer. Esse diálogo, antes de qualquer tipo de paralisação de transporte coletivo, esse diálogo neste momento é importante. E por isso a gente não descarta a figura de todo o sistema. É fácil dizer, a culpa é da Secretaria de Segurança Pública. Mas é difícil reunir Sinetran, SMTU, Prefeitura de Manaus, Secretaria de Segurança Pública do Estado e Sindicato dos Rodoviários. Todas essas entidades públicas precisam se reunir para traçar uma meta de reduzir drasticamente esse tipo de assalto. E como se vai fazer isso, Amaral? Você que não gosta de burocracia, não gosto mesmo. Essa é um tipo de reunião que precisa terminar com uma questão prática. A polícia precisa ter acesso às imagens. Será que as câmeras estão funcionando? Porque se não estiverem, é uma obrigação do Sinetran. Porque isso garante segurança para o motorista e para o cobrador que estão ali dentro com as vidas ameaçadas todos os dias. Essas imagens precisam chegar até a autoridade policial. E neste momento, elas precisam passar de imagens a um inquérito para apurar quem são os responsáveis por essa quadrilha que não está só levando dinheiro de dentro de coletivo, que não só está simplesmente ameaçando o motorista e cobrador, mas está matando, está derramando sangue na cidade. Então, essa é a providência imediata. É isso que precisa acontecer para que, eu volto a dizer, não se perca todo o trabalho que vem sendo feito na área de segurança por conta de uma morte de um motorista que, ali, cansado de ser ameaçado e de ver uma arma apontada para a sua cabeça, reagiu e perdeu a vida. Vamos em frente com o Agora. São 11 horas e 59 minutos. Tem dica da Márcia Lasmar na tela para você que nos assiste. Avaral, joga para mim e quero falar com você que está do outro lado. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Vejam como funciona o Imecap Redutor de Medidas. Diga adeus para a gordura localizada. Chegou o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas e é indicado para homens e mulheres. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem destruindo as gorduras mais profundas. Viu só? Imecap Redutor de Medidas funciona mesmo. Com o Imecap Redutor de Medidas, você diz adeus àqueles pneuzinhos que tanto incomodam. Esperando o quê, hein? A gordura localizada agora tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está vindo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas farmácias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, volto contigo. Meio dia em ponto. Já já depois do intervalo tem destaque de polícia que vem da zona leste de Manaus. O homem é encontrado morto dentro de um poço no São José. São as imagens fortes de mais um crime que choca a população e que traz a figura de uma investigação policial para saber quem são os suspeitos de mais um homicídio aqui na capital. E direto de Parintins, nossos repórteres trazem outros detalhes sobre um incêndio criminoso que chamou a atenção da população de Parintins neste fim de semana. São 12 horas, um minuto. Com essas imagens, a gente vai para um intervalo e volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.